Polícia, polícia! Polícia, polícia! Olá pessoal, olha só, hoje é Purim em todo o país, menos em Jerusalém, hoje em Jerusalém é domingo véspera de Purim, porque nas cidades muradas antigamente, nos dias de Esther, todas as cidades muradas representavam, celebravam a festividade de Purim no segundo dia, então aqui em Jerusalém como era uma cidade murada e como é até hoje, então hoje você vê algumas pessoas já fantasiadas, como a Aideu aqui, fantasiada de branca de neve, mas nós vamos aproveitar para comermos aqui no McDonald's kosher, né? É muito difícil a gente ter a oportunidade de comer no McDonald's kosher, então vou dar essa oportunidade à minha filha, mais uma vez, de podermos aproveitar, né? Então os nossos filhos passam por grandes dificuldades no que concerne a alimentação, né? Então todas as crianças comem muitos doces no Brasil, muitas coisas que eles não podem, e quando a gente vê a Jerusalém, sempre é a chance que a gente tem de propor e prover aos nossos filhos de realizarem o desejo de comer no McDonald's. É kosher, mas não quer dizer que seja propriamente saudável, né? Sempre falo isso porque às vezes as pessoas falam, ah, não devia comer no McDonald's porque não é saudável. Então, acho que uma vez na vida não vai matar ninguém, né? Então vamos realizar o sonho da Aideu e desde já Purim Sameer. Aideu e da Aideu, é a primeira vez que a gente tem que usar a gente, que é a gente tem que usar a gente, né? A Aideu e da Aideu, é uma vez que eu vou mostrar o seu dia. Aideu e da Cisca, de Bairu, é uma vez que você tem que usar a gente, né? E eu quero te convidar a passear um pouquinho comigo e com a Aidel. Nós estamos aqui em Jerusalém, é claro. Aqui você já vê que colocaram essas grades aqui em torno da rua Yavo. Por quê? Porque quando o trem vai passar de noite e vai ter muita gente, e alguns bebem além da conta e outras coisas que podem acontecer para evitar acidente, então a prefeitura de Jerusalém colocou essas grades aqui. Normalmente não tem. Mas nessa festividade eles colocam as grades para evitar qualquer acidente. Ainda assim tem todo um cuidado com o trem. Começamos a ver pessoas fantasiadas nas ruas aqui. A Aidel já saiu com a fantasia dela vestida de princesa, vestida de branca de neve. Como está friozinho, colocou a jaqueta por cima. Nós vamos aproveitar, vamos fazer um passeio aqui por Jerusalém. E depois você vai ver a Aidel recebendo ali, mostrando para vocês o Mishloa Manot, os lanchinhos que se comem ou que se entregam na festividade de Purim. Isso é Purim em Jerusalém. Ragsameah a todos vocês. Embora no Brasil o Purim tenha sido celebrado no sábado à noite, do sábado para domingo, e no domingo tenha sido a festividade, aqui em Jerusalém é na segunda-feira. Ainda assim, a pergunta. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí